Aqui foram apresentadas, reapresentadas as metas que o governo brasileiro apresentou na Assembleia Geral da ONU, no INDC, onde o Brasil tem o compromisso de crescer as renováveis, excluídas as hídricas, para 23% no setor elétrico e alcançar entre 28% e 33% no conjunto das energias renováveis. Isso traz efetivamente grandes desafios. Nós teremos que, mais do que dobrar a nossa capacidade eólica, nós teremos que ter um crescimento bastante robusto na energia solar e um crescimento expressivo das biomassas no país. Nós estamos trabalhando nessa direção. Eu diria que a eólica está indo muito bem. Nós já estamos com contratos da eólica que garantem, entre 2015 e 2018, dobrar a nossa capacidade instalada de eólica. Entre 2018 e 2030, nós estamos fazendo leilões, leilões todos esses até aqui, muito bem sucedidos, muito disputados. E eu dei ainda poucos números do próximo leilão que acontecerá, onde, entre energia eólica e energia solar, mais de 1.300 projetos estão habilitados para disputar o leilão. Portanto, nós estamos bastante otimistas. Sabemos que a meta é ousada, sabemos que o compromisso é grande, mas, assim como o Brasil cumpriu a redução do desmatamento e, portanto, a redução da emissão dos gases de efeito estufa, nós esperamos poder cumprir e dar mais um bom exemplo de MDL para o modelo de desenvolvimento de energia limpa com o esforço e o compromisso que o nosso governo vem enfrentando e apresentando para a comunidade internacional.